E aí, você conhece as pastilhas de aço para regular válvulas? Pois é, estou com algumas aqui, até com a numeração que precisamos aqui, pois estamos fazendo a manutenção no meu Gol Quadrado Turbo. E tem alguns anos que eu descobri que a regulagem estava muito fora, mas muito fora. Essa regulagem vem desde 2015, mais ou menos. Então, vamos falar sobre elas, já que a gente tem outros vídeos explicativos no canal. Aqui no canal, a gente tem alguns vídeos explicando o que é tucho mecânico, o que é tucho hidráulico. Temos vídeos falando sobre comando de válvulas para tucho mecânico, comando de válvulas para tucho hidráulico, falando por que é diferente, Então, a gente tem esses vídeos aí no canal, só que a gente não tem vídeos de regulagem de válvulas, que eu já fiz também, não tinha. E não temos esse vídeo explicando o que é pastilha. Vídeo rizinho rápido, sem muita enrolação. Então, todos esses vídeos que eu falei aqui para vocês, que a gente explicou, vai estar aqui na descrição. Então, dá uma olhadinha para você ter ideia do que é cada um deles. Então, a gente vai falar da pastilha também. Então, se curtir, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e é isso aí. Eu vou agora lá no carro, vou tirar a tampa de válvulas, para explicar para vocês aonde que fica, por que a gente troca, por que a gente faz a regulagem de válvulas, por que é importante fazer, enfim. Vamos dar uma resumida aí. Aqui no cabeçote, sem a tampa de válvulas e sem o defletor, essa pastilha aqui, que tem várias espessuras e tal, porque tem vários carros que eu utilizo, ela fica logo ali abaixo do comando. Então, a gente tem comando, tuxo, e a pastilha é aquele degrauzinho que está ali. Essa aí é a pastilha. Ela serve, basicamente, para fazer a folga do acionamento do comando. Então, o comando, ele tem aqui uma ponta aonde ele aciona, ele bate aqui no tuxo e baixa o tuxo, como é o caso desse aqui, está vendo? Vendo lá a ponta do comando, você vê como é que baixou o tuxo, e você vê que o outro está mais alto, pois é. Então, esse não está acionado, esse está acionado. A parte da pastilha, ela vai fazer uma folga entre o tuxo e o comando. Tem algumas especificações de fábrica, aonde a gente tem que respeitar, para que, como o aço, né, ele dilata, ele tem que ter essa folga, porque quando ele dilatar, ele vai ficar na folga perfeitinha. Então, se a gente deixa muito apertado, a válvula, ela pode calhar de ficar um pouquinho aberto, e o funcionamento fica ruim. Se você deixar ele muito folgado, a válvula não vai abrir toda, e vai dar muito barulho na parte de cima do cabeçote. Às vezes, se você pegar um carro que está com muito barulho aqui em cima, às vezes, pode ser a folga do pastilhamento. Então, por isso que é importante. E é um material também bem duro, ele é de aço, tanto é que ele é bem difícil de desgastar, até se você bater alguma coisa em cima, ele não marca com facilidade, tal. E as pastilhas, como um todo, ela tem essas numerações aqui, ó. Tá? E como eu mostrei no vídeo, ó, eu tenho vários, ó. Eu tenho 3,15. O que seria 3,15? Seria 3,15 milímetros, né? Seria a espessura dela. Então, eu tenho essa de 3,15, tenho essa de 3,40, tenho a de 3,75, tenho a de 3,60, que está ali, 3,25. E como que a gente descobre essas folgas para poder comprar essas pastilhas aqui? No videozinho onde eu falei sobre a folga de válvulas que vai estar aí na descrição, a gente passa uma lâmina ali, ver qual é a folga. Se ele estiver muito apertado, a gente tira, faz a medição, vê qual o tamanho da pastilha. Se ela tiver um número embaixo, fica mais fácil. E a gente troca. Se ela não estiver de acordo, a gente troca a pastilha por outra que o vídeo vai estar na descrição do vídeo que fizemos aí. E fazer isso também é muito importante para manter, né? Além, como eu já falei, pleno funcionamento perfeito da marcha lenta, de ela estar lisinha, não ter barulhos, consumo de combustível, isso também é muito importante, porque isso pode mudar o consumo de combustível também. Às vezes você tem um carro que está consumindo muito, apesar que consumo de combustível pode ser várias coisas. Pé do cara, manutenção, cabeçote, enfim, são várias variáveis, mas um deles é a parte de regulagem de válvulas que pode fazer o carro consumir mais. No meu caso, meu carro estava funcionando perfeito, não fazia nem muito barulho, era um motor tão quietinho, só que eu peguei para fazer manutenção. Então, esse dispositivo ele fica em cima dos tuchos. Aqui ele faz aquele degrauzinho e boa. Já os hidráulicos, eles não têm esse degrauzinho aqui, eles são retos, eles são autoconfiguráveis, ou autorreguláveis, digamos assim. Já esses aqui não, esses aqui a gente precisa regular. E uma outra coisa muito importante é que a folga que eles podem apresentar, na maioria das vezes, nem todos os carros são assim, tem carros que eles usam uma folga igual para todos. No caso de para todos que eu estou dizendo é uma folga igual para a válvula de escapamento e uma válvula igual para a admissão. No caso, válvula não. No caso, a gente está falando de pastilha. Ele pode ter a mesma regulagem. Mas a maioria dos carros em si, eles usam folgas diferentes. Ou seja, na admissão, a folga vai ser um pouco menor e no escapamento, a folga vai ser um pouco maior. Porque a tendência é que a válvula de escape, ela esquente mais do que a válvula de admissão. Como no calor os materiais se dilatam, como eu falei, diminui-se a folga. Então, é mais folgado propositalmente, já pensando nisso, no escapamento do que na admissão. Você vai encontrar isso. Por exemplo, esse carro aqui, ele pega folga de 0,20, que seria 20 décimos, e no escapamento, 0,40. Isso eu estou falando no máximo, tá? Se vocês querem números mais precisos, ele pega de 0,15 a 0,20 na admissão, que seria o ideal. E 0,35 a 0,40 no escapamento. Então, por isso que tem essa diferença. E, então, ele compõe a maioria dos carros mais antigos que são carburados. Normalmente, carros injetados não são todos, mas os injetados, principalmente no AP, já na injeção, ele já usa o hidráulico, que é autorregulável. Quando ele é carburador e algumas outras versões, ele utiliza a regulagem do tucho mecânico. Então, esse aqui é o tucho mecânico. e ele precisa de regulagem. Então, espero que vocês tenham entendido a função da pastilha, a importância dela e a importância de a gente manter regulado para manter o pleno funcionamento correto do nosso motor. Beleza? Então, no próximo vídeo a gente vai fazer a troca ali, já que a gente tem todos aí, a gente vai começar a mexer. Valeu? Então, forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.